Uma ideia simples, mas que permite a acessibilidade de pessoas com deficiência visual e um mínimo de autonomia dentro do ambiente. José de Arimateia, que é enfermeiro de formação e especialista em educação especial, resolveu colocar em prática, com autorização da gestão da UBS, a identificação das placas das salas da unidade básica com informações em braile. O sistema de escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou de baixa visão, por uma escrita em relevo. Porque hoje o surdo e o cego, eles têm direito, ele é consumidor, ele é eleito, ele paga a conta, então ele também tem direito a um bom atendimento. E ele quer ter autonomia dele. Ele afirma que este é um pequeno passo, diante de um grande desafio em todo o país. São raros os lugares com identificação parecida. A UBS da Vila Paraíso é o primeiro espaço público com identificação em braile. E partiu de uma iniciativa individual. Segundo Arimateia, até mesmo pessoas qualificadas para atender as pessoas com deficiência ou de baixa visão são difíceis. Daí se vê o tamanho do desafio que se tem pela frente para a inclusão desse público. Por isso que eu defendo que o município de Caxias abrace essa casa e treine mais profissionais. Que possa, por exemplo, estar me usando como instrumento de formação para demais profissionais. Porque isso seria muito bom, isso seria um enriquecimento para a nossa unidade. O desejo de José de Arimateia é perceber os ambientes públicos e privados todos identificados, permitindo a acessibilidade desse público. O braile tem que ser expandido, não só aqui em Caxias, mas no Brasil, porque hoje nós temos mais de 6 milhões de cegos precisando desse pontinho, desse acesso. Por enquanto ele é um pregador solitário, mas quem sabe daqui a pouco mais pessoas abracem essa causa.